Ah, sem dúvida nenhuma, foi que o terceiro sete, o primeiro, já foi um avanço muito boa. Aí no momento do caminho, o terceiro sete, a bola de braço, foi uma linha que conseguiu, está sendo de braço. Ali, para 24, para 22, na cálula sete, e para 24, para 23. Como nós fizemos o terceiro sete da forma que fizemos, isso abatou demais de ano, para não ter força, para não estar nesse quadro. É raro tudo, mas é verdade que o terceiro sete está muito em ganho para entregar aquele jogo. E nós sentimos que a gente tem uma rede que normalmente não dá problema, não rodou as coisas que normalmente estavam rodando, até a linha. Então, infelizmente, não conseguimos. E aí, o time baixou a vaga, no quarto sete, só as instalações. O momento que era, para ser o momento da virada, acabou sendo o momento. Já quebra o quarto sete. A gente pegava para ser só dois a um para a gente. A gente pintava com moral no quarto para fechar o jogo, para rogar, rogar e ir lá para o Sérgio de novo, para voltar o terceiro jogo. Às vezes deu uma vacilada do tamanho do mundo. E aí, o jogo de julho não permite essa vacilada. Parabéns para o Sérgio que ficou mais competente e fechou. E aí, o jogo de julho não permite essa vacilada. É. Olha, a expectativa, quando nós formamos o time, era uma. Atingiu um pouco mais. Mas, como nós tivemos muito problema de confusão durante a temporada inteira. Uma hora foi a Érica, uma hora foi a Verê, uma hora foi a Roberta, a Paula. Eu queria chegar no Play Office mais inteiro. E eu vou fazer um meia curva aqui também. Porque eu senti esse grupo um pouco cansado. Então, quando eu revei os brasileiros amados. Principalmente teste entre físico. Eu tive que chegar mais sobrando. Porque é mais... Eu acho que eu forcei demais lá atrás. Eu estava tudo pensando. Então... Eu tenho mais aprendizado. Mais aprendizado. Então, vamos...